O que é a Biela? No começo eu fiquei meio decepcionada, mas depois até que eu gostei. Porque essa conversa fez com que a gente ficasse mais unido ainda. Essa não é a forma de união entre duas pessoas num dia de lua de mel, né? Mas se funcionou pra vocês, ótimo. O que é o homem? Ou você pega a célula de um homem, tira da pele dele e introduz num óvulo sem núcleo e você repete esse homem? Olha ele aí. Oi, Lucas. A Maísa veio trazer umas fotos do Diogo pra você ver. Legal, deixa eu ver. Oi, Maísa. Oi. Tudo bem? Bom, vocês estão com a vida ganha e eu vou cuidar da minha. Olha... Essa aqui foi no dia que a gente se conheceu. E essa outra aqui foi um pouquinho antes de vocês irem pro Marrocos. Desculpa. É que eu não consigo olhar pra você e acreditar que eu tô falando com uma outra pessoa. Vocês são iguais demais. Você gostava muito do Diogo, né? Era louca por ele. Quem não era? Acho que todas as meninas queriam o Diogo. Todas querem você também? Não sei. Acho que não. Eu nunca mais vou encontrar ninguém igual a ele. Quer dizer... Só você. Só você, mas... Não é a mesma coisa. Você tem namorada? Tenho. Eu vou casar com ela. Ô, Lucas! Lucas! Vai se arrumar. Já são quase uma hora e daqui a pouco seu pai tá mandando te buscar pra ir trabalhar no escritório. De jeito nenhum, Dal. Não vou desmarcar minha aula de violão pra ficar naquele escritório do papai sem fazer nada. Como sem fazer nada? Seu pai falou que vai te dar uma ocupação. Dalva, olha, põe uma coisa na cabeça de vocês. Eu não nasci pra isso. A minha praia é outra. Lucas! Eu tô indo embora. Desculpa. Aparece. Mas o que eu vou falar quando o seu Leônio vai chegar? Ah, tá que essa casa nunca mais que teve sossego. Quando é que ele vai casar, Dalva? O Lucas casar? Quem casar coisa nenhuma? Esse menino lá tem cabeça pra casamento? Isso já deu tanta briga aqui dentro dessa casa. Ai, eu fico nervosa só de olhar pra ele. Parece que eu tô vendo o Diogo na minha frente. Mas o Lucas é mais quietinho, não é, Dalva? Mais calmo, mais carinhoso. Ele é romântico, não é, Dalva? Olha que você vai acabar gostando do Lucas. Imagina, eu nem conheço ele direito. Conhece e não conhece. É que ninguém tinha morrido perto de mim antes, Dalva. Eu sou impressionada com essas coisas. Mas quando eu venho aqui e olho pro Lucas, parece que não mudou nada, parece que tá tudo igual, que o Diogo tá aqui ainda. É por isso que eu gosto de vir aqui. Olha que você tá gostando do Lucas e não sabe. Faça o maior gosto. Essa menina que ele arrumou lá na viagem, isso não vai dar certo. É uma menina estrangeira e daqui a pouco tá levando o Lucas pra morar lá na terra dela. Tomara que vocês dois se acertem. Será? Se depender de mim, vocês ficam juntos. Ai, Dalva. Dalva, aquele puto. Ah, tá.